Olá, gurias e gurias, tudo bem? Esse vídeo será bem barulhento, o pessoal aqui fora tá, que tá. Então eu acho que eu vou falar um pouco mais alto. Aqui cada vez que... O vídeo, ele é muito importante e muito... Mas vamos lá. O vídeo, ele é muito importante e tá sendo muito pedido pra mim esse tipo de assunto que é clareamento do corpo, né? Da pele como um todo, principalmente o corpo. Porque as pessoas estão vendo que a minha pele hoje em dia ela se encontra muito mais clara do que era lá no início do canal quando eu postei os primeiros vídeos. Então elas querem saber o que eu tô fazendo. Aí, gente, esse vídeo não vai ter receita caseira ou dica milagrosa, não vai ter nada porque na verdade não tem. É só um vídeo de bate-papo mesmo e eu quero tentar responder as dúvidas que eu recebo. O sol, certamente, ele faz uma diferença enorme, né? No tom da pele. E lá no início do canal, eu não me protegia tanto assim do sol. O rosto eu sempre protegia. Mas o corpo não. Então, consequentemente, eu aparecia um pouco mais bronzeada. Aí, com o passar do tempo, eu me cuidei mais, né? Em relação ao sol, a exposição ao sol e isso também deu aquela baixada na cor. Proteção solar também para o corpo. Eu passei a me cuidar em relação a isso, a usar muito mais proteção solar. E isso também ajudou, fazendo com que a minha pele parecesse mais clara. Eu também não posso deixar de falar, gente, que a câmera, ela dá uma enganada. Tem coisas que a pele tem, mas a câmera, ela não chega a mostrar. Isso é... Isso é fato. Então, assim, eu também tenho tons irregulares na pele, né? Principalmente no verão, claro. Marca de alcinha ou de blusinha aqui e ali. Isso é inevitável. A minha pele, ela não é total clara, como aparece geralmente essa parte, né? Nos vídeos. E também até aparece pele com marca de blusa. Então, como eu falei, é inevitável. Mas tem medidas que eu tomo, como a proteção solar excessiva, que isso me ajuda muito. Eu cuido também para não me expor tanto ao sol, que às vezes também é inevitável. Eu preciso fazer alguma coisa aqui e ali e tem sol. Então, eu não posso evitar 100%. São só cuidados com o dia a dia mesmo, cuidados com o sol. Aí, as cápsulas da beleza. As pessoas me perguntam, né? Nossa, as cápsulas da beleza, elas são clareadoras. Não, elas não são clareadoras. Como eu falei em todos os vídeos que eu me refiro às cápsulas, é assim. As cápsulas, elas são feitas para tratar a pele no quesito rejuvenescimento, para tratar o cabelo, deixar as unhas fortes, sobrancelhas, cílios. É para isso que as cápsulas servem, porque a cápsula da beleza, ela é uma junção de antioxidantes. Tem vários antioxidantes poderosos para tratar a pele ali dentro de cada cápsula. Tanto que é uma cápsula só ao dia que eu preciso tomar. E é claro que é um tratamento, né? Não vai ter resultados milagrosos em uma semana, duas semanas, um mês. Não é assim. É um tratamento. Mas, como eu sempre falei, na minha pele, ela me ajudou, sim, no clareamento da pele. É fato. Na pele como um todo, eu já falei isso em alguns outros vídeos. Só que, gente, tentem não se iludir com a imagem, assim, 100%, sabe? Eu estou sendo bem sincera, porque a minha pele tem, sim, imperfeições. Umas manchinhas aqui, uma coisinha aqui, uma espinha, não sei. Tem. Mesmo porque eu não cubro com base. O corpo também. Então, geralmente, o que aparece é daqui pra cima, né? Dessa parte, assim, pra cima. E as pessoas não conseguem ver a real cor da pele. Eu sei que ela parece bem mais branca do que era antes. Só que esse quesito que eu falei do sol, de não se expor ao sol, ou se proteger mais do sol, contou muito pra esse clareamento. Então, as pessoas querem que eu dê receitas milagrosas, mas não tem. Infelizmente, não tem. E aí, então, as cápsulas da beleza, elas me ajudam muito e eu continuo fazendo uso. Eu realmente gosto pra valer. O meu cabelo melhorou, a textura da minha unha melhorou, da minha pele melhorou, as minhas sobrancelhas melhoraram. Então, assim, é tudo um conjunto, sabe? É um tratamento, sim. A longo prazo, sim. Mas é um conjunto que aí tudo fica melhorzinho. Outra coisa que eu faço, gente, eu faço uso de alguns alimentos e um suco que isso tá lá, esse material tá lá no meu curso de clareamento de pele. Esses alimentos, eles protegem a minha pele, eles formam um escudo na pele, na pele como um todo. Que protegem a minha pele de formação de manchas ou de deixar a minha pele com tons irregulares. Mas, assim, ó, preciso fazer uma ressalva. Não é divulgação de curso. Eu até nunca falei sobre isso, porque este material, ele estaria incluso no meu curso, tá? Então, assim, não é divulgação do curso. Eu tô tentando ajudar as pessoas, porque as pessoas me... Elas vêm pra mim querendo dicas e receitas, assim como eu falei, pra clareamento do corpo, né? Como um todo. E não tem. Então, eu preciso explicar o que eu faço. E aí, tudo junto, dá um resultado bacana. Mas, não se enganem, eu tenho, sim, tons irregulares da pele. A câmera não mostra 100%, mas eu tenho. Só que essas medidas que eu relatei pra vocês aqui, E realmente é só isso que eu faço, elas estão me ajudando, sim, na pele como um todo. Eu também tô fazendo uma dieta, que é a dieta anticelulite, que teremos vídeo, Que também tá cuidando da minha pele. Mas aí, essa dieta é algo mais recente, sabe? Não entra muito nesse negócio de clareamento do corpo. Algumas pessoas me perguntam se podem usar argila branca no corpo. Com certeza pode usar. Fazer uma pastinha com uma argila branca, tu pode usar água mesmo. Ou tu pode usar água termal. Ou tu pode usar chá de camomila, chá verde pra fazer a tua pastinha com argila. E passa pelo corpo, onde tu acha que tu precisa usar. Pode sim usar, sem problema nenhum. Vai ajudar muito a pele. Também algumas pessoas me perguntam se elas podem mandar manipular cremes hidratantes, né? Creme hidratante corporal com argila na composição. Também pode mandar manipular, é uma ótima ideia. Eu nunca usei, mas pode fazer com certeza. Então, gente, o vídeo foi esse. Não teve nada de mais, né? Nada de mistério. E eu espero que eu tenha respondido as dúvidas das pessoas. Desculpem pelo vídeo extremamente barulhento. Mas eu acho que o teor da conversa não mudou por causa do barulho, né? Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.